Esse é o DJ Pinho Esse é o DJ Pinho Um ancho do momento Humor o tempo Humor o tempo É o DJ Pinho Humor o tempo Humor o tempo Bem foder bôbola Vai foder bôbola É, que é que você das Thata Faz que falar Boa tá uma boba olha Foder Foder Tá preocupado comigo, não fode Tá preocupado comigo, não fode Foder Tá Cora Cara Eu quero Foder 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 Bem ouvinho Bem ouvinho Bem ouvinho Bem ouvinho Be innovative Quanto mais vou gemendo O novinho me fode mais Quanto mais vou gemendo O novinho me fode mais O 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 Mabatatan, 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 Mabatatan. Chep Bihal.